O Poco F5 acabou de ser lançado mundialmente, a gente já tem ele aqui para colocar lado a lado com o Poco F4 e mostrar para vocês qual dos dois é melhor para comprar. Eu já adianto para vocês, foi um atropelo. Começamos falando sobre as câmeras, os dois tem o mesmo conjunto, a chave deve estar pensada, o time que está ganhando não se mexe, né? O conjunto traseiro então é triplo, com um sensor principal de 64 megapixels, uma câmera que é estabilizada. Temos ainda um sensor de 8 megapixels com uma lente ultra-wide e por fim um sensor de 2 megapixels com uma lente macro. Na câmera frontal, o Poco F4 tem um sensor de 20 megapixels e o Poco F5 um sensor de 16, aí que mudou. E também mudou a capacidade de gravação de vídeos. No F5 a gente tem Full HD a 60 frames e no Poco F4 só Full HD a 30 frames. Estou gravando aqui com a câmera frontal dos dois lado a lado, você pode ver ao mesmo tempo para saber qual deles se sai melhor em vídeos na câmera frontal, caso você gostaria de produzir conteúdos com eles. Fique agora com as fotos para ver qual deles saiu melhor. Mas embora as configurações sejam iguais, os resultados na foto são diferentes. Por exemplo, parece que a Poco entendeu que o Poco F4 tinha um problema irritante de equilíbrio de branco, onde deixava tudo meio pálido ou estourado. O F5 consenta melhor as cores, mesmo quando você captura a própria fonte de luz na imagem. Olha essa foto aí, onde há uma luminária e uma fita LED lá atrás. O Poco F5 isola perfeitamente o espaço de cada uma das cores azul e laranja em torno delas, coisa que o Poco F4 não faz. Além disso, tanto as selfies como as fotos em ambientes noturnos melhoraram consideravelmente no lançamento deste ano. Enquanto o F4 esbranquiça exageradamente as imagens, o F5 te permite observar até mais detalhes, mesmo quando há ausência de luz. O Poco F5 então abre o nosso placar e sai na frente no comparativo. No departamento de hardware e desempenho é geralmente onde as diferenças ficam mais evidentes. O F5, por exemplo, ele vem equipado com o novíssimo Snapdragon 7 Plus da geração 2 com litografia de 4 nanômetros. O seu antecessor veio com o Snapdragon 870 com 7 nanômetros. Já em termos de memória, temos as opções iguais. São 8 GB ou 12 GB de memória RAM e nos dois casos temos armazenamento de 256 GB. O F5 só 256 GB e o F4 tem a opção de 128 GB. Em todos os testes de benchmark realizados pelas principais plataformas do mercado que a gente fez por aqui, como o AnTuTu, 3D Mark, Geekbench e o CPU Throttling, o Poco F5 ficou na frente, ostentando mais performance e eficiência energética. Além de benchmarks, a gente testou ele em jogos e o Poco F5 confirmou também seu favoritismo. Em Call of Duty Mobile, por exemplo, ele bateu a média de 60 frames com 100% de estabilidade, o que aconteceu também no Poco F4. Em Free Fire, novamente um empate. Ambos atingiram uma média de 90 frames a 100% de estabilidade. Para você ter uma ideia, esses dois foram os únicos aparelhos capazes de bater a barreira dos 60 quadros nesse jogo. E já no Genshin Impact, que é um dos jogos mais pesados que a gente analisa por aqui, que o F5 deu show, pontuando 56 frames com 93% de estabilidade, quanto é 39 frames e 81% de estabilidade do F4. Vencedor em performance é o Poco F5. Em termos de bateria, a Poco também aproveitou para dar uma incrementada no Poco F5, que agora tem 5.000 mAh contra 4.500 do Poco F4. E apesar da diferença de capacidade, ambos têm suporte a cargas de até 67 watts. No teste completo de bateria aqui do Oficina da NET, onde a gente analisa os celulares por um período de 7 horas e 45 em uso intenso, os smartphones são submetidos a diferentes cenários, como jogos, gravação de vídeo, navegação por redes sociais, assistir vídeo no YouTube, assim simulando o que você faria com o smartphone durante um dia, e ao final do teste, a gente teve os seguintes resultados. Ambos os aparelhos contaram com mais de 7 horas e 45 minutos de tela. Porém, o Poco F4 consumiu 93% da bateria, enquanto o Poco F5, 82%. O tempo de carga, o Poco F4 atingiu 42 minutos e o F5, 50 minutos. Ambos completaram o teste aqui na Oficina da NET. Esse teste comprovou que o F5 é capaz de aguentar mais tempo de tela do que o Poco F4 fazendo as mesmas tarefas. Não é à toa que o F5 agora é o 12º melhor em bateria de todos os quase 60 celulares que já passaram por aqui, enquanto o F4 está na 27ª colocação. O vencedor em baterias é novamente o Poco F5. A gente gosta de avaliar a construção dos aparelhos, como o material que foi escolhido, recursos de segurança e funções adicionais. Por exemplo, o F5 tem uma traseira em plástico diferente do F4 que tem um acabamento em vidro que dá um aspecto um pouco mais premium. Mas ambos contam com Gorilla Glass na proteção frontal e IP53 como resistência a respingos e poeira. Quanto ao design em si, o F5 também abandonou esse módulo retangular que organiza as lentes traseiras em uma grande plataforma circular. E agora tem suas lentes alojadas individualmente, o que por si só já torna mais atrativo e chamativo. Em torno do seu corpo, a fabricante oferece alto-falantes estéreo, controle de volume e botões Power na lateral dos dois modelos. Já nas diferenças, o Poco trouxe de volta o conector P2 para fones de ouvidos de 3.5mm, recursos ausentes no seu antecessor. E por ser mais completo, quem vai levar o ponto de novo é o Poco F5. Em tela também temos poucas mudanças. A fabricante preferiu manter o tamanho de 6.67 polegadas no seu novo lançamento. E também possui a mesma tecnologia AMOLED do que o seu antecessor. Ambos contam com resolução Full HD, taxa de atualização de 120 Hz, proteção Gorilla Glass 5 contra arranhões e alguns tipos de quedas acidentais, suporte HDR10 Plus e Dolby Vision para melhorar a qualidade de cores e imersividade. A única diferença entre os dois painéis é que o Poco F5 perdeu um pouco no seu brilho, caindo de um pico de 1.300 nits para 1.000 nits no modelo atual. E por conta disso, a tela do Poco F4 é que ganha aqui e vai levar o ponto nesse quesito. E falando em preços, 8 GB de RAM e 256 de armazenamento tem preços bem atrativos no mercado importado. O F5, por exemplo, ele foi lançado com preço sugerido próximo a 1.870. Tem versões já com 1.600 reais que tem um descontinho de lançamento. Já o Poco F4 sai aproximadamente por 1.971 com a mesma configuração, 8 GB e 256 comprando lá na China também. Ou seja, o Poco F5 está mais barato que o F4 comprando ele na China, o que confirma total a vitória do Poco F5 sobre o seu antecessor. E depois de analisar cada um dos departamentos, podemos apontar quais foram as diferenças entre as duas gerações da linha Poco F. O F5 tem um melhor desempenho em jogos. Graças ao seu novíssimo processador Snapdragon 7 Plus da geração 2, além de uma bateria mais eficiente e uma construção um pouco mais completa, com o conector P2 de ouvidos retornado após a ausência do Poco F4. Já o F4 tem uma tela ligeiramente melhor por causa do seu nível de brilho mais requintado. Já quando o assunto é câmeras, as fotos de ambos têm bastante qualidade, especialmente em ambientes externos com bastante iluminação. Mas deu para perceber aqui que o F5 conseguiu manter o que já era bom do F4 e corrigiu quase todos os defeitos que ele apontava. Assim como o placar avassalador de 5x1 em nossa análise, o Poco F5 é o grande vencedor deste duelo. E aí, o que você achou aqui da nossa comparação? Quer ver o F5 diante de outro smartphone? Sei lá, o Galaxy A54, por exemplo? Deixa aí nos comentários, eu quero ver mais conteúdos com o Poco F5, mais comparativos para saber qual comprar, tá bem? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.